You can have the change, have the change, when I finish you'll see John Vogt in the frame Mas tá ao vivo, irmão Essa é a pessoa que me chamou de lixo no Valorant Ela colocou o pé na frente, eu quase caí no pé dela Não tá acostumada com live, não? Live, você é acostumada, né? Você é fã dela, Elisão? Sou fã dela Ele ainda não te amou pra jogar Valorant não? Eu sou ruim, ela joga melhor que eu Tá no final, né? Ele me chamou de nupe, acredita? Ele tá chateado porque você chamou ele de ruim Eu lembro Quem bate nunca lembra que bateu, mas quem recebe a pancada, né? Que lixo Tô gastando, pô, calma, calma Levei na gastação Opa Aí, Elisão, aqui tem um mais um Aí, Cabritos Cabritos Dá pra colar em algum lugar? Oi? Dá pra colar? Sim, adesivinho Abre aí, vou colar ali na camisa do Cabritos Só com essa cola, tá? Pode contar o segredo? Elisão tava com a maior vergonha de falar com tu Não, mas eu falei pra ela, não parei Falei que eu encontrei ela Mó vergonha, viu? O Marco ia vir falar Aí ele segurou o Marco e falou Não, o Marco ia vir também Não, não, não O assunto que você falou com o John era ruim, entendeu? Daí o Marco falou, não vou lá falar com ela agora Não foi, Marco? O que? Você ia vir defender o John que você falou Porque ela falou que o John era ruim Você chamou ele de ruim mesmo? Tá gaguejando? Elisão, eu nunca vi você gaguejar Não tô gaguejando, caralho Tá gaguejando, caralho Tá gaguejando, caralho Tá gaguejando Tá gaguejando, caralho Tá gaguejando Eu não faço isso, eu faço como o Iro Ok, eu faço isso Eu fiz pra... Namorada da Johnny Não tem nada Foi no dia da DRX Que jogaram com a DRX Isso, o boss é tudo que tá acontecendo aqui mesmo Não, é porque tipo assim Ô, sou Maria Fifi, eu não vou mentir pra você, sabe? A gente tá na conversa Ele é mais 10 mil pessoas, né? A gente ia viajar pro Rio Daí eu falei pra ele Não, eu vou lá conhecer ela Desmarca, não foi? Ela vai viajar Isso, não entendi nada Mas é isso É? Eu falei pra ela que a gente ia viajar pro Rio Daí como não tinha falado com ela Você convidou ela pro Rio? Daí eu peguei E falei pra cancelar o Rio de Janeiro Pra gente viajar só segunda Pra mim conhecer você Entendeu? Eu falei pra ele A gente não ia vir hoje A gente ia... É... Mas eu ainda não gosto dela Porque ela me chamou de lixo Vamo a namorar Vamo a namorar Vamo a namorar Vamo a namorar Não leva na maldade, viu? Eu sou puro agastração Aí eu falei pra você Nós aqui não tem ninguém Sério A galera falou que você não tava com a cara de cara Pai Como que a pessoa sabe da vida? Ela ficou estourada Aí Aí Você viu o ganho? Ela ficou estourada, pai Tá vendo? Olha a carinha dela Que ela é linda, né, maluco? Pode, né? Ficando sem graça Vamo embora daqui, velho Você vai chamar ela pra ir lá no Rio? Não, não dá Ainda não Vou chamar depois, né? Você vê que você gravou Ela ficou sem graça Ela é isso Não para de gravar aqui Ou eu vou chamar ela Não né,ups Não sei como que ele está Porque ele vai��ando É que tem graça Não é que ele vai te grάxão Vamo a ir lá